Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Aí galera, estou aqui na live da minha casa. O drone aqui, e eu vou fazer aqui um voo e vou mostrar a cidade aqui. Vou tentar voar o máximo que ele puder, eu acredito que é 350 metros de altura, é porque é uma altura de segurança, como ele tem a altitude road. E acredito que deve dar entre 50 a 400 metros de altura. Acredito que não vai passar disso, mas vai ser um teste. E a galera pediu, a galera conhecida aqui, pediu, faz o vídeo, vê a altura que ele coloca, faz a filmagem da cidade. E eu vou fazer aqui o meu primeiro vídeo, mostrando aqui a minha cidade. 400 metros de altura, vou colocar 400, mas acho que não sei se vai dar menos, só para vocês entenderem, que aí não sou eu, é o drone. segurança dele. E eu vou fazer a primeira filmagem aqui agora, deixa muito like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe os comentários, dê dicas de o que eu posso fazer em filmagem com o drone, onde que eu posso ir, o que eu posso fazer, que eu vou tentar trazer para vocês. Deixe comentários aí. E esse, como eu disse, vai ser o primeiro, e eu vou começar a fazer em outra cidade. Que é uma expectativa diferente, eu acredito que são imagens diferentes, imagens raras. Não é todo dia que você consegue ver aí a sua cidade, filmada a 300 metros de altura, 400 metros de altura, ou até mais. Então aí galera, vai dando like, se inscreva no canal, deixe seus comentários. E se esse vídeo bater aí mil likes, colocar umas metas aí de mil likes, por aí eu vou começar a rodar a cidade. Aqui no meu estado mesmo, aqui no Espírito Santo, vou começar a rodar. E quem sabe eu vou para outro estado, vou para onde que uma pessoa pedir, falar. Mas vai depender muito aí do seu like, né? Se estiver gostando, deixa like para fortalecer o canal. E para mim saber que vocês estão gostando aí desse tipo de filmagem. E para mim poder começar a rodar, né? Já preparei minha moto, já fiz uma tomada nela aí para recarregar a bateria. E estou preparando aqui o drone também, equipando ele com mais câmera, com outra câmera, com bateria com mais duração. Antena do controle, receptor dele para poder voar mais longe ainda. Estou equipando ele bastante para fazer imagens aí, desafios bem legais para vocês. Então, sem mais conversa, vamos para a imagem. Vamos aí fazer a imagem, coloque ele aqui para voar e ver o que vai sair aí na edição. O que vai sair nessa filmagem aí dele o mais alto possível. Fechou, galera? Então vamos lá. A imagem do drone na tela, subindo aqui, ó. E essa aqui é a imagem de São Mateus, Espírito Santo, para quem não conhece. Se alguém for aqui do Espírito Santo ou de São Mateus e reconhecer e estiver vendo esse vídeo, deixa aqui um comentário. Aí fala um ponto aí que está conhecendo aí da cidade aí. Deixa sugestão de vídeo. Aqui do lado, nesse lugar mais verde ali, é o campo do Sernambi, o estádio Sernambi. Está ali em destaque. Girando um pouquinho aqui para a direita. Eu baixei a Aqueline. E olha, eu subi no drone mais ainda, que já está chegando a 120 metros de altura. Estou subindo mais aqui, ó. E vamos ver até onde vai chegar. Mais acima ali, ó. Dá para ver o azul. Eu acredito que seja a Praia de Guriri. E vamos subindo mais o drone aqui, ó. 300 metros de altura. Deixar aqui parado um pouquinho. E vamos subindo. Drone subindo. Aqui na minha visão, já nem estou vendo ele mais. Está muito alto. Ó. No cantinho esquerdo aqui da tela, pode observar ali, ó. Um pedaço do rio Cricaré. Cricaré. E aí, vai. Deixa os comentários se estiver gostando da imagem. O que está achando aí, dessa imagem. E agora ele parou de subir. 350 metros. Descendo ele aqui, ó. Porque não pode ficar nessa altura por muito tempo, por questão de segurança. Descendo. Para descer ele é muito mais rápido do que para subir. E agora eu vou fazer um voo. Aqui numa altura mais segura. Uma altura aí. Que não causa dano a ninguém, né. Segurança. Não sabe o que pode acontecer. E esse aqui é a cidade. É o meu bairro. Aqui mais espetacular. O drone aí filma em HD. Veja aqui mais. Ele não tem zoom. Não consigo fazer o zoom. Nem no drone. Nem no reprodutor de vídeo digital. Então a imagem é dele mesmo aí. E eu estou a cada dia fazendo uns treinamentos aqui. Para poder fazer umas filmagens bem legais para vocês. Aqui dando um giro inteiro aqui, ó. Sernambi, Ribeirão. Aqui é o Ribeirão. Estou aqui. Ele está aqui acima de mim. Mais lá à frente a morada. Ali é a BR-101. Estação da Petrobras. De novo aí o Sernambi. Girando aí todo aí, ó. Um prédio novo ali. Uns apartamentos. Não sei qual é a construtora. Qual vai ser o hotel. Diz que é um hotel, mas não sei qual que é. Segui ele aqui um pouco em frente. E olha a imagem, galera. A nitidez da câmera do drone. E é isso aí. Vai mandando nos comentários. Um filmagem que eu posso estar fazendo. E jogando aqui para vocês. Vai deixando o like. Se inscreva no canal se for inscrito. Vou aproximar mais um pouco lá do prédio. Mais um pouquinho. Eu não tenho muita noção da distância do drone com o objeto que está na frente. No caso ali, aquele prédio. É a sensação. Não sei quem já dirigiu carro aí com câmera de ré. Quando você coloca ré e põe a câmera. É a mesma. No monitor você acha que está longe. Ou perto. Mas na real não está. Ou você parece que está perto. Ele está longe. Ou parece que está longe. Ele está muito perto. Essa que é a sensação que eu tenho aqui no controle. Mais um voo por aqui. Agora já vou fazendo. Aí o circo para trazer ele de volta. Já vou trazer ele para cá. Para casa. Espera aí que eu. Aí tem que fazer um treinamento melhor nesse rostinho aqui. Que tem hora que eu confundo a posição. Traz ele para aqui. Vou pausar. E vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado aí das imagens. Não esqueça do like. Seus comentários. Se inscrever no canal. E vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Mais um pouquinho de filmagem para vocês. E é isso aí galera. Espero que tenha gostado. E até a próxima. Melhor pilotaria para trazer aqui em casa. E até a próxima. Fui. E até a próxima. 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 E aí